Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Eu quero estar orando pela tua vida e o milagre de Deus vai chegar em sua casa, em sua família, em sua saúde e em suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra rema para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que se encontra em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz assim, não tomandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem despantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém e amém. Aqui Josué, substituindo a Moisés, Deus manda que Josué se esforce e tende bom ânimo, porque ele, Deus, é com Josué. Nós temos que somente se esforçar e ter bom ânimo sobre as nossas vidas, para que Deus seja conosco. A partir do momento que nós obedecemos aquilo que Deus deixou, que são as obediências, os mandamentos do Senhor Jesus, e nós ficamos na presença do Pai, nós só temos que fazer duas coisas, se esforçar e ter bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo na nossa vida, para que Deus seja conosco. Aonde quer que você vá, aonde quer que você passar, Deus vai ser em tua vida, Deus vai estar com você, te abençoando, te guardando, livrando de todo mal. Nós temos a mania de pensar que estamos sozinhos aqui na terra. Entenda, Deus é com você, Deus é na tua vida, Deus está juntamente com você, se esforça, tem bom ânimo. Nós temos aqui na terra, pelejas, lutas, batalhas, diversas coisas acontecem sobre as nossas vidas, mas Deus, Ele só fala aqui, para você se esforçar e ter bom ânimo, porque Ele é com você. Onde você estiver, se você estiver passando apuro, Deus é na tua vida. Se você estiver passando dificuldades, riscos de vida, Deus, Ele é com você. Se você estiver com problemas financeiros, Deus é com você. Se você está com problemas na sua saúde, Deus é com você. E nesta madrugada, Deus é com você. E o milagre vai acontecer na tua vida, nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é na tua vida. Deus, Ele é na tua casa. Deus, Ele é na tua família. Entenda, nós temos sim os desânimos da nossa vida. Nós temos a peleja, mas nunca podemos se afastar de Deus. Nunca podemos deixar de buscar a Deus. Que Ele pode trazer uma solução para a nossa vida. Ele pode fazer mover céus e terra a nosso favor. Deus aqui, Ele está falando para Josué que Ele é com Ele. Não temas e tem de bom ânimo. Possua a terra. Possua, entre na terra que eu prometi. As promessas de Deus para a tua vida. Você tem que tomar posse. Você tem que buscar. Você tem que ir e seguir. Porque Deus, Ele é contigo. Você só precisa se esforçar e ter bom ânimo. E tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus, Ele vai fazer a restauração em tua vida. Basta você se esforçar e ter bom ânimo. Não ande desanimado. Não ande murmurando nessa terra. Não ande, cara, esbaixo. Não fique triste. Se alegre porque Deus é com você. Fique alegre porque Deus, Ele é na tua vida. Ele só pede duas coisas. Se esforça e tenha bom ânimo. E você possuirá as promessas de Deus em tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Ative o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Feche os teus olhos. Coloque as mãos sobre o teu coração. E fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno. Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu entro, ó Deus, juntamente com esta pessoa. Nesta madrugada. Em tua santíssima presença. Pai, que o Senhor seja na vida desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a família desta pessoa. Tudo que tem se levantado. Tudo que tem, ó Pai, afrontado. Pai, que o Senhor entre, ó Deus, com tua providência. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor traga paz para esta família. Que o Senhor, ó Deus, traga paz para esta casa. Que o Senhor, ó Deus, seja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a favor desta família. Pai, que o Senhor abençoe as finanças desta família. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida desta pessoa. Toda amarração sobre a vida financeira. Todo levante sobre a vida financeira. Em nome do Senhor Jesus. Sai, vai embora. Caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, abençoe a saúde. Que o Senhor tire toda doença. Todo mal. Tudo aquilo, ó Pai, que está sobre a vida desta pessoa. Dor, vai embora. Agora, em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu também apresento, ó Deus, a cada pedido de oração. A cada pessoa aqui representada. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada uma delas. Que o Senhor, ó Deus, vai levando o teu milagre sobre a vida de cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, atenda a cada petição aqui nos comentários. Tome, ó Pai, em suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também te apresento, Deus, esta pessoa que tem problemas de insônia. Esta pessoa que não consegue dormir à noite. Esta pessoa, Pai, que escuta barulhos. Esta pessoa que tem problemas com pensadelos. Esta pessoa que tem, ó Pai, pensamentos ruins. Pai, que em nome do Senhor Jesus. Vai passando com tua paz. Vai passando, ó Deus, com teu poderio. E todo o mal, toda a insônia, todo o pensamento ruim. Tudo aquilo que tem afrontado a vida desta pessoa. Caia por terra agora. Sai da vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus. Todo o mal, tudo aquilo que atrapalha o sono desta pessoa. Caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por cada milagre que o Senhor tem feito. Por cada vida que o Senhor tem abençoado. Obrigado, Deus, por mais esta madrugada. Obrigado, Pai, por abençoar a vida desta pessoa. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba as promessas de Deus em tua vida. Receba aquilo que Deus deixou para você em tua vida. Receba o milagre. Receba a vida restaurada com Deus. Deus, Deus só pede tuas coisas. Se esforça e tende bom ânimo. E Deus, Ele vai fazer o que você nem imagina. Deus vai fazer coisas grandes em tua vida. Em nome do Senhor Jesus. O milagre já aconteceu. Creia e toma posse em tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Oração da madrugada. Milagre urgente. Deus te abençoe. Oração da madrugada. Oração da madrugada. Obrigado.